Eu estava assim, gente, eu e o meu amigo, principalmente Dudu, um beijo, meu amigo de infância, assim, a gente se conhece desde a Bahia, sabe? Ok, ok, é, tô muito grande, Ana. Aquele amigo de infância, esse um ano atrás, esse um ano atrás. Ok, tá. Nossa, gente, meu Deus, sabe, gente, você gosta de me complicar. Tá, vai ver, ela fala. A gente tava brincando, esconde-esconde, tá, contou. Me escondi atrás de um vaso, que tinha uma área, é uma área de churrasco, sabe? Churrasco e uma piscina. É, tipo uma varanda que dividia com madeira, que agora, hoje em dia, eu tô com madeira, a casa deles, mas antes não tinha, mas ok. Contei, me escondi atrás do vaso. Gente, eu era aquele pouquinho, então, ó, dava o vaso. Tipo assim, você sumiu o vaso também. Dava certinho, sumia atrás do vaso. Ok, comecei a procurar, não achou. Tia Cris, me ajuda, minha mãe, né? Aí, foi minha mãe, ninguém achava. Aí, eles acionaram o... como que chama? O 90? Não, os seguranças do condomínio. Ah. Ninguém achava. Aí, eles começaram a rodar, e minha mãe, desesperada, desesperada. E isso, nem passou a possibilidade de você sair do esconderijo. E ela lá de boas. E eles abriram, eles foram até pra abrir o porta-mala das pessoas, pra ver se não me raptaram ali dentro, entendeu? Se não me sequestrar. Meu Deus, meu Deus. E minha mãe gritando, Isabela, que é uma brincadeira, sai do esconderijo. E eu lá, não posso sair, né? Porque se eu sair, eu vou perder. Perder de quem? Aí, a vizinha, a vizinha, qual que é a cor do casaco dela? Porque eu tô vendo um negocinho ali atrás do vaso. Olha ali depois. Minha mãe foi lá, Isabela, você tava aqui, menina, eu tava torre atrás de você. Mas, a sua mãe, coitada, quase infartou. Não, eu sou bem assim, meu pai pagando um dia na farmácia, né? Eu saio correndo. Onde eu tava, na PB Kids. Nossa. Na farmácia, se preparar na PB Kids. Pois é, porque eu queria andar, sabe aqueles carrinhos de segurança, de shopping? Sei. Eu fugi só pra tentar andar naquilo, pra segurança me pegar, deixar eu andar no carrinho dele. Nossa.